Outro filme se apresenta O filme o mais esperado do ano Vem aí Sossegados Extrameza Leonardo Berredinas O Bairro do Rio A do seu lorinho O cara da rica O tempo do Rodrigues O santa rica O santa rica O ventanas Rodrigues E o cara da quente E o mais temido O que quiser O Bairro do Rio Eu sou Rodrigues O Bairro do Cinemas O Bairro do Rio